Olha, hoje eu vou contar um segredo pra vocês. Eu descobri por que a Yasmin Tapetes Orientais tem um estoque tão grande, aliás, não é só esse salão que você tá vendo, mas são três andares, mais outras lojas. E por que tem tanta variedade, tanto tapete bonito? O dono dessa loja, ele é primo do maior distribuidor de tapetes orientais do mundo, que tem uma empresa enorme na Alemanha. Ou seja, ele compra de quem é o maior distribuidor, pode escolher a dedo, né? Porque realmente ele tem acesso a um estoque enorme, maravilhoso, e por isso ele tem preço bom, um estoque muito especial. Eles aqui tem tapetes de todo lugar do Oriente, tapetes de peças muito bonitos, e tem um que eu acho bem especial, que é o Chirais. Esse tapete aqui, ele é assim, além de ser lindo, tem uma coisa que eu acho bem interessante nele. Ele é nitidamente um tapete feito à mão, né? Todos os orientais são feitos à mão, mas esse aqui ele é super especial. Tá saindo 75 dólares o metro quadrado, e é metragem livre, você pode escolher o tamanho que você precisar, eles têm bastante variedade. Esse outro aqui é o Karachi Comercial, um tapete paquistanês muito bem vendido aqui no Brasil, tem vários tamanhos diferentes, tem cores diferentes, você vai pagar 42 dólares o metro quadrado. Gente, isso é muito barato, aproveita. Agora vem andando porque tem mais, não para, eles realmente têm muita promoção interessante pra esse final de semana, e você tem que aproveitar. Que lindo ano, pra você que gosta, você que tem um bebezinho, você que quer deixar sua casa mais clean, mais jovem, aqui você paga 15 dólares o metro quadrado, isso é nada, viu? Realmente dá pra você colocar um monte de quilinho de ano na sua casa, deixar ela bem incrementada, gastando pouquinho. E a gente termina no chinês, é o China Latex, e tem um preço muito bom, ele é todo trabalhado em alto relevo, tem umas cores muito bonitas, e você vai pagar 58 dólares o metro quadrado. Tem redondo, tem quadrado, tem retangular, tem de jeito que você quiser. Essa promoção é até sábado, domingo de 10 até às 6, Clodomino Amazonas 782 no Itaim. Tem outras lojas, nesse final de semana tá aberto aqui na Clodomino, 829-6922, Yasmin Tapetes Orientais, tem um na sua casa porque ela vai ficar linda.